Parabenizar a Cineap pela realização desse projeto maravilhoso que vem contribuir muito para a cultura do nosso município. Está muito bacana reunir toda a população aqui para assistir o cinema e esse documentário que foi passado aqui. A primeira edição do Cine Brasil iniciou em 2022 e terminou agora em 2023. Realizamos exibições de cinema em 15 cidades. Percorremos aproximadamente 18 mil quilômetros, levando o cinema para quem não tem o cinema. As cenas na tela nos mostram paisagens das cidades visitadas pelo projeto. Geseaba, julho de 2022. Macuco, São Brás do Sul, Açui, Cantagalo, agosto de 2022. Entre Rios de Minas, setembro de 2022. Paraupeba, Paineiras, Abaeté, novembro de 2022. Piedade do Paraupeba, Suzana, Marques e Baliza, abril de 2023. Antônio Pereira, Morro Santana, Mariana e Barreiro, maio de 2023. Eu me senti maravilhosa, achei lindo. Uma coisa muito boa. Esse projeto Cine Brasil foi fantástico, porque a gente sabe do potencial que tem a nossa comunidade, mas ver essa comunidade com esse olhar de cada um e de cima, agora eu estou achando espetacular. Eu quero mostrar esse vídeo para todo mundo do planeta Terra, que é muito mágico, é muito lindo. E ter a minha comunidade representada assim é magnífico. Imagem aérea da cidade entre colinas verdejantes. Imagem aérea de uma praça com coreto central, onde acontece uma roda de capoeira. Na abertura de cada edição, nós convidamos o artista local da comunidade para se apresentar. Eu achei super importante, porque está divulgando as nossas coisinhas, o nosso lugar, né? O coral de mulheres e homens idosos canta no evento. Como hoje nós realizamos, tivemos a honra de realizar a abertura do evento, que fizemos, demos o nosso melhor, com muito orgulho, porque foi um momento muito importante para nós. Eu sempre penso que a cultura tem um poder transformador de nos levar a possibilidades imensas de imaginação, de sentimento, de ações. Então, quando a gente faz um projeto como esse, um trabalho como esse, a gente não faz só um trabalho de apresentar um filme ou de contar histórias às pessoas. A gente resgata a história das pessoas. Eu, quando me vi na tela de cinema, me vi flutuando. Achei excelente a ideia. Eu estou encantada com o projeto, uma coisa muito bacana. Eu falo que a gente precisa disso, a gente precisa resgatar a família, a gente precisa trazer as pessoas realmente para a rua, para uma parte de cultura. É uma forma de retribuir e valorizar a cultura das comunidades do interior do país. As imagens na tela nos mostram cenas dos filmes produzidos. Surgem na tela logotipos dos patrocinadores do projeto. Na tela, cena em close de um coral tocando instrumentos de sopro. A seguir, um senhor retirando o leite da vaca. Em cada comunidade foi realizada uma oficina de fotografia para os adolescentes e terceira idade. O resultado dessa oficina, ele foi exibido na tela valorizando os moradores e dando o reconhecimento que eles merecem por sua criação, né? As suas fotografias. Cenas da oficina de fotografia. Crianças e jovens sentados observam o instrutor à frente. Você tem fotografia? Foi boa, aprendi várias coisas, escrevi várias fotos. Na oficina de fotografia, eu achei muito interessante, tive muitos aprendizados e também são coisas que a gente vai usar também no dia a dia. Eu acho muito legal. E também foram várias descobertas que eu achei muito interessantes. Agora, quando eu sou fotografia, eu vou poder lembrar das fotos que eu tirei, que vai me ajudar a tirar nas boas fotos. É maravilhoso você poder presenciar, você ver a plateia reconhecendo o seu espaço na grande tela. As pessoas se vendo na grande tela, narrando as suas histórias e as suas lembranças. Cenas dos entrevistados descortinam na tela. Do alto, vemos uma das cidades visitadas pelo projeto, com muitas casas e cercada pela mata verdejante. Cinear Produções. Segunda Responses. E aí E aí Obrigado.